Olá, grandes irmãos do bem. Hoje esse vídeo vai ser sobre por que as pessoas andam tão perdidas hoje em dia, certo? Por que as pessoas estão tão confusas, não conseguem se encontrar, certo? Então vamos falar sobre esse assunto depois da vinheta. Então vamos lá, meus amigos do bem. Por que as pessoas andam tão perdidas hoje em dia? Por que elas são tão confusas? Por que elas não conseguem se encontrar, ter uma felicidade plena, certo? Primeiramente porque nós vivemos na dualidade, uma mistura de sentimentos que conflitam entre eles. Vivemos através do ego, da insegurança, do rancor, da insatisfação, de vazio, através principalmente do medo. As pessoas têm muito medo, certo? E há outros sentimentos, que são os sentimentos da luz, que são o amor, compaixão, paz, harmonia. Então, às vezes estamos bem, acordamos felizes, mas de repente qualquer coisa que aconteça na nossa vida que seja de forma negativa, ou algum problema familiar, ou algum problema de saúde, ou algum problema em questão de dívida, ou alguma tropeção, qualquer coisa, nos tira aquela alegria que estava tão gostosa, aquela graça que nós estávamos sentindo, e de repente isso pode mudar a sua vibração, a sua energia positiva. E daí esses sentimentos se conflitam e nós acabamos se tornando infelizes, certo? Então, o que acontece? Primeiramente, as pessoas aqui, na nossa dimensão, que nós estamos na terceira dimensão, uma dimensão muito densa, vivem através do ego, e com isso elas têm medo. E principalmente nós vivemos num mundo físico, e principalmente para as pessoas que não estão evoluindo, que não estão buscando a ascensão, o amor incondicional, elas se apegam muito à questão material, à materialidade, certo? E essa questão da materialidade é o que nos faz sofrer muitas vezes, principalmente pelo seguinte, vamos dizer, você deseja comprar um carro, né? Ah, eu quero comprar um carro e tudo mais, ou quando você é criança, você quer comprar um brinquedo, ou quando você é adolescente, você quer chegar até 18 anos e tirar carta, por exemplo, né? Para poder dirigir. E daí, beleza, você chega e compra o carro, consegue comprar o carro depois de muita luta, muita batalha, mas tudo que nós desejamos, nós conseguimos manifestar na nossa vida. Então, quando você deseja com o seu coração, com uma grande vontade, você consegue manifestar. E quando a gente manifesta o que nós desejamos, nós ficamos muito felizes, claro. Então, beleza, comprei o carro que eu queria, nossa, que felicidade e tudo mais. E daí, aquela felicidade se mantém constante temporariamente. Mas depois de um tempo, você já não está tão feliz por causa daquele carro, porque aqueles outros sentimentos acabam nos envolvendo também. Porque a vida acaba continuando, outros problemas que a gente... Aliás, que as pessoas veem outras situações, que as pessoas veem como problema, acabam nos afetando. Então, aquela felicidade de ter comprado um carro, às vezes pode durar pouco. Um dia, uma semana, mas depois a gente acaba acostumando. E a gente acaba depois voltando ao tédio. E às vezes a gente fica insatisfeito, até mesmo com aquele carro que nós queríamos tanto comprar. Ou com a criança, com aquele brinquedo que ela queria tanto, depois ela enjoa daquele brinquedo. Ou, de repente, quando o adolescente tira a carta que quer, chega a maturidade de 18 anos, tira a carta, tudo bem, começa a dirigir, e depois passa. Porque são fases, são momentos na nossa vida. Qual que é a questão? É o seguinte. E também, além da materialidade que nos contagia no nosso dia a dia, há também a questão do medo. A questão do medo que nos afringe sempre. E essa questão do medo é uma falta de confiança em si mesmo. Uma falta de confiança no nosso Deus Pai Todo-Poderoso. É uma falta de confiança que tudo vai dar certo. Então, as pessoas, quando têm situações conflitantes, como problemas, certo? Pode ser de diversas formas. Por exemplo, dívidas. Quando a pessoa tem uma dívida e tem que pagar uma conta, porque, assim, às vezes ela paga uma conta neste mês, mas como nós somos escravizados a pagar contas, infelizmente, né? Então, nós temos, já chega o mês que vem, a gente, às vezes, sofre por antecedência, porque tem que pagar aquela conta, e de repente está chegando a data, e a gente não tem dinheiro, ou não conseguiu a questão econômica, financeira, suficiente para pagar aquela conta. Ou, às vezes, acontece principalmente uma situação, se o seu animal de estimação ficou doente, ou você mesmo teve algum problema, que houve um gasto a mais do que você tem normalmente, certo? E daí, o que acontece? Você já fica preocupado. E essa preocupação já faz com que você abaixe a sua energia, abaixe a sua vibração, saia daquele estado de graça que nós deveríamos nos manter sempre, certo? Então, o que acontece, meus amigos? Além do medo, o medo sobre os problemas, de não ter a confiança que tudo vai dar certo, certo? Há uma questão na vida do dia a dia também, a questão da competição. Às vezes, as pessoas querem ter mais poder uma que as outras. Às vezes, as pessoas querem ter mais poder, mais dinheiro, mais materialidade, mais roupas, ou mais qualquer coisa que seja material. Isso atrapalha muito nós vivermos em harmonia, porque nós não conseguimos distinguir o que realmente é a felicidade, certo? E muitas pessoas ficam perdidas, principalmente pelo fato que depois elas notam que sempre haverá um vazio dentro delas, porque elas não estão seguindo algo confortante que a manterá feliz, certo? Elas normalmente têm aquela felicidade que não é constante, temporária. Então, ela nota um vazio. E daí, às vezes, esse vazio que se torna envolvido dentro da pessoa, acaba fazendo com que a pessoa cada vez mais decaia, cada vez mais abaixe sua frequência, sua vibração, sua vontade de viver, sua vontade de ser feliz, certo? E muitas vezes, quando as pessoas estão desesperadas, às vezes elas procuram também uma religião, elas procuram algo para se apegar, certo? Às vezes elas podem se apegar, de repente, a uma pessoa, de repente ela pode se apegar à questão de uma religião, de uma crença, de uma fé. E, na verdade, isso tudo faz com que ela possa aprender algumas coisas, mas ela acaba continuando apenas vazia interiormente, porque a forma de você evoluir é de dentro para fora, certo? Por mais que a gente queira aprender sobre religiões, por exemplo, então, por exemplo, a pessoa está com um grande problema, daí, de repente, vai numa igreja universal da vida, ouve uma palavra bacana, ou palavras de ilusão, e acabam se contagiando e são felizes naquele momento, e ainda dão o seu dízimo, dão o seu dinheiro, e saem lá daquela igreja universal. E daí saem todos contentes e tudo mais. E daqui a pouco vem uma pessoa, por favor, me dá um dinheiro, estou com fome, estou precisando comer, e tudo mais. Ela fala, não, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, toda aquela vibração que ela estava já manifestando dentro dela, já acaba decaindo, certo? Principalmente que ela não está tendo atos ou gestos positivos, porque com as pessoas, com o próximo, entendeu? E ela está vivendo no egoísmo, certo? Porque aquela pessoa indigente da rua, aquela pessoa que não tem um trabalho, ela fica já na questão de julgar. O egoísmo e o julgamento. Então, na verdade, acaba não aprendendo. Então, ela vai numa igreja católica, faz a mesma coisa, ela vai numa igreja evangélica, faz a mesma coisa, sai lá da igreja, e depois pega, fala mal do vizinho, faz intriga, briga com o filho, briga com o esposo, e daí tudo isso faz com que ela diminua a sua energia, diminua a sua felicidade, ela não consiga se manter feliz. Então, galera, o que acontece? Essa carência, certo? Essa carência que as pessoas têm é justamente uma falta de buscar a si mesmo, de perguntar quem eu sou, por que eu estou aqui vivendo? Porque não é simples fato que nós nascemos e estamos aqui para viver e ter toda a felicidade do mundo em questão de coisas materiais. não, a materialidade vai trazer felicidades momentâneas, mas a felicidade, o estado de graça, a felicidade constante, você vai buscar com você próprio, você vai buscar a sua felicidade, a sua sabedoria, o seu estado, a sua paz de espírito com você próprio. Não adianta você seguir filosofias ou religiões se você não praticar certas coisas no seu dia a dia, certo? E também, por exemplo, uma outra coisa que acontece também em questão de religiões, eu não sou contra religiões, eu também peço que ninguém acredite plenamente no que eu estou dizendo, é uma opinião minha, o que eu sinto, tá? E vocês têm que abrir o seu coração e a sua mente e tirar as suas próprias conclusões. Mas, por exemplo, em religião, às vezes a gente segue algumas doutrinas, né, que implantam em nós e fazem com que a gente acredite naquilo que a gente acha que é uma verdade absoluta. Então, a gente também acaba se limitando a aprender mais. E isso já é uma coisa que nos enfraquece, porque a sabedoria tem que ser um aprendizado contínuo, certo? Então, essa questão de nós aprendermos uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus, e aprendemos através de um padre e de um pastor ou de um pastor, e daí ele interpreta de uma forma e passa para aqueles seguidores que estão ali dando atenção. E muitas vezes as questões são interpretadas de forma diferente. Então, por exemplo, Jesus sempre falou diversas parábolas. Ele conversava com as pessoas dizendo parábolas. E todos que escreveram sobre a Bíblia anotaram conforme entenderam o que ele dizia, certo? Como eu já disse em outro momento, Deus, por exemplo, quando disse ame as pessoas como a ti mesmo, ele quis dizer que como você ama as pessoas é como você se ama. Se você tratar mal as pessoas, você não vai estar se amando porque você vai estar atraindo coisas negativas para você. Se você tratar bem as pessoas, você vai estar atraindo coisas boas para você. E dessa forma, o universo, nós mesmos somos feitos de energia, então tudo é energia, tudo é vibração, tudo é uma frequência, um estado de ser, um estado de ânimo. Então nós temos que sempre manter as coisas boas na nossa vida para nós termos mais equilíbrio, certo? Equilíbrio, porque não adianta realmente buscarmos uma palavra divina de seres, de pessoas que foram iluminadas por seres de luz e daí o homem montou, por exemplo, a Bíblia e há muitas informações preciosas dentro da Bíblia e você aprendeu sobre aquilo, você ouviu um sermão, por exemplo, de um padre ou de um pastor e depois você, perfeito, lá na igreja ou no templo você está bem e está legal, se emociona, se chora e tudo mais. Depois você sai na rua e acaba não exercendo, não mantendo aquele equilíbrio, aquele aprendizado. Você acaba, de repente, gritando com o seu parente ou seu companheiro ou seu animal e daí tudo isso decai porque você acabou não aprendendo nada. Então, o que você tem que buscar? O equilíbrio, o caminho do meio, tá? Você equalizar esses sentimentos conflitantes dentro de você, certo? Porque se você se deixar envolver pelo medo, você não vai conseguir ter confiança, principalmente na fonte divina, Deus Pai, Criador. Se você se deixar levar pelo egoísmo, pelo ego, você não vai estar equilibrado com o amor, com a paz, certo? Se você for egoísta, às vezes, compartilhar algo que você tem, você já não está seguindo o que Jesus falava, certo? Então, se você guardar rancor de um parente, do seu pai, da sua mãe, do seu filho ou de qualquer pessoa, um amigo, que de repente fez alguma coisa errada, e mesmo que a pessoa tenha feito alguma coisa errada, a partir do momento que você guarda um rancor, você já não está se apoiando em si mesmo, você já não está atraindo coisas boas para você, certo? Então, por que as pessoas andam tão perdidas hoje em dia? Porque elas não conseguem se encontrar, elas não conseguem olhar para si mesmas, perguntar para si mesmas, o que está de errado na minha vida? Como eu posso melhorar? E a voz interior da pessoa, e é o que eu sempre faço, a voz interior do nosso eu superior, a voz interior da nossa consciência, a voz interior do nosso coração vai nos dizer o que nós precisamos melhorar na nossa vida. E daí, essa voz instantânea que vem dentro de nós é o que nós devemos seguir, porque ela é uma voz que ela vai dizer coisas para o bem, ela é a nossa voz, certo? Ela é o nosso instinto de autoproteção para nós mesmos. Então, o que você precisa? Fazer as perguntas certas, tá? O que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para resolver um problema? Se caso você não encontrar a sua resposta, certo? Você tem que chegar e se ligar ao nosso Deus Pai Criador. E daí você vai falar Deus Pai Criador de tudo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ó Deus Pai Fonte Criativa. Ó Deus Pai Consciência Universal. Desejo resolver meus problemas, desejo pagar as minhas contas, minhas dívidas, desejo que meu parente se cure e daí automaticamente ao final do que você desejar você já agradece, mas com confiança, com convicção, porque sem a convicção em Deus Pai e na energia do cosmos que Ele criou, de todo o universo que Ele criou, de tudo que Ele criou, se nós não tivermos confiança nele, em nós mesmos, nós não conseguiríamos atingir isso rapidamente, nós não iremos manifestar o que nós desejamos rapidamente, então nós temos que pedir, nós temos que conversar com Ele, pedir, desejar, desejar no fundo do seu coração o que você quer e já agradecer, pensando que isso já está sendo manifestado na sua vida e com isso você vai conseguir o que você quer rapidamente. e essa é a confiança que você tem que ter dentro de você, porque essa confiança é que vai fazer você conquistar todos os seus sonhos e ideais e se manter feliz. Muitas pessoas agradecem apenas somente quando conseguem atingir o seu ideal e não, nós já temos que agradecer antes, porque a gente tem que ter a certeza que Ele vai manifestar isso na nossa vida e que nós como co-criadores e seres divinos feitos por Deus nós também desejamos e manifestamos na nossa vida e é isso que Ele deseja. E outra coisa, vocês, vou falar algo que nem todos podem gostar do que eu vou falar, certo? Você não precisa de religiões, porque Jesus mesmo falou que Deus está dentro de nós, o templo de Deus está dentro de nós e na verdade você pode ir em religiões sim, para aprender, para se instruir, certo? Mas isso não vai modificar a sua vida se você não buscar dentro de você mesmo a sua evolução, certo? Então, o que eu digo que é o seguinte, você não precisa ir numa religião para ser feliz e para se ligar, se religar a Deus, para ter uma graça constante, uma felicidade constante, você precisa olhar para você mesmo e analisar os seus pontos, perguntar muitas coisas para você mesmo e procurar principalmente o amor incondicional, certo? O amor incondicional, a luz divina dentro de você e manter-se assim. Ter como exemplo, por exemplo, Jesus, como digo, como pensaria Jesus numa situação como essa, o que falaria Jesus numa situação como essa, como agiria Jesus numa situação como essa, entendeu? Ela é uma grande referência para nós. Então, nós temos que pensar no nosso amor primeiro, se amar, se amar, porque quando você se ama, você vai conseguir agir melhor com as pessoas. Primeiro, você não vai amar o próximo para conseguir atingir sabedoria e tudo mais, não. Você vai se amar para daí você conseguir passar sabedoria para as pessoas, conseguir exalar, passar amor para as pessoas, certo? O seu amor próprio é muito importante. Então, o amor próprio começa através do amor, da luz, da busca de não ter medo, a busca de não ser egoísta, a busca de não guardar rancor, a busca de não ficar irritado à toa, certo? Se alguém fazer alguma coisa de mal a você, você tenha calma e não responda da mesma forma, certo? Não seja uma pessoa de baixa energia como a outra pessoa foi. Se, por exemplo, o seu filho faz algo errado, entenda, sempre tente olhar por cima a situação, até para os seus colegas de trabalho ou qualquer situação na sua vida. Ao invés de já responder irritadamente e gritar, sair do seu eixo, olhe por cima a situação, sinta ela e pense que o amor incondicional não julga as pessoas, não julga o erro das pessoas e nem vai julgar também o seu erro, você não pode julgar o seu próprio erro. Você, quando errar, você só tem que pensar que vai melhorar, porque a partir do momento que você se julga, você já está errando, você já está abaixando sua vibração, você já está buscando a tristeza. Então, quando você errar, se você fizer alguma coisa errada, você apenas tem que falar, puxa, fiz isso, então agora eu vou melhorar, vou tentar não fazer mais. Nunca se julgando e nunca julgando as pessoas. Mantendo o equilíbrio no caminho do meio entre o caminho da luz e os sentimentos negativos, você se mantendo no meio, você não vai deixar com que sentimentos negativos te atinjam. Correto? Então, é isso, galera, é essa mensagem que eu vim falar. Então, por que as pessoas andam confusas? Porque elas precisam se encontrar, mas elas precisam encontrar com o seu eu mesmo. Entendeu? Precisam buscar o amor incondicional. E cada vez quando você busca o amor e pensa a todo momento, eu vou acertar, eu tenho um amor dentro de mim, eu sou o amor, elas começam a ter mais paz e mais graça constante, felicidade constante, porque ela já vê a vida de uma outra forma, ela já é grata pela vida que ela tem. Ela começa a se desligar da questão material, porque nem tudo material é algo que é importante para a felicidade constante. Agora, dinheiro, por exemplo, é uma energia, você quer dinheiro, então você deseja ter dinheiro e agradeça a Deus em te dar dinheiro. Não é uma coisa ruim, certo? Você vai conseguir conquistar seus ideais através do dinheiro. Se você quer algo material, tenha esse algo material, mas nunca se esqueça de agradecer pela sua vida, de manter o amor e o equilíbrio dentro de você, entendeu? E com certeza, quando você mantém o amor fixo dentro de você, você vai conquistar tudo o que você desejar, material ou não, mas a busca principal é a questão interior, é a questão de bem-estar constante interior. E quando você tem esse amor constante, você não vê problema em nada, sempre soluções, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado amigos e até a próxima. e até a próxima. Tchau, 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 tchau.